Música Olá a todos, é com imenso prazer que eu estou aqui para apresentar a nossa nova contratação Nosso novo reforço no ataque, Paulinho Balaca, a torcida que tanto pediu um atacante Então o Paulinho chegou para ser o nosso camisa 9, a nossa referência O Paulinho que na temporada passada fez 2 gols em 32 jogos E chega nessa temporada para superar essa marca e ajudar o nosso time Então quero dar boas-vindas ao Paulinho, né? E Paulinho, dá uma palavrinha para a nossa torcida aí Quero agradecer ao presidente pela sua confiança, né? Que o pai, né? Teve no melhor momento ano passado, fez 2 gols, né? E esse ano prometo a fazer 5 gols Ou agregar no clube e ajudar bastante, né? É isso aí, gurizada Agora a gente está aberta a perguntas aí Paulinho, boa tarde Foram 2 gols em 32 jogos E você disse estar no melhor momento da sua carreira É, estava no melhor momento É que também o pai, centroavante, né? Centroavante o cara depende do meio campo, né? O 10 tem que lançar a bola para o pai, né? Se a bola não chegar, o pai não pode fazer nada, né? Mas não, é uma média muito pequena essa? É, tá certo, como o Paulinho falou, a bola não chegava nele, né? Então, e esse ano a gente reforçou o time para a bola chegar no Paulinho A próxima pergunta aí Paulinho, Paulinho Esse ano vão ter mais jogos, cerca de 60 jogos Tu não acha que essa média está muito baixa de 5 gols apenas? Ah não, vai ter mais jogos então? Ah não, então acho que vou fazer, prometo, 7 gols e meio 7 e meio? Como assim, Paulinho? É, não, isso aí, né? A gente vai trabalhar aí para superar essa média, né, Paulinho? Então ele está chegando agora, vai fazer os exames aí Então com certeza ele vai dar muitas alegrias à torcida Queria agradecer a todo mundo aí Obrigado, valeu Esperem aí que a gente vai trabalhar muito para dar muitas alegrias aí Valeu, valeu, valeu Olha, o Paulinho, me diz uma coisa Teu empresário é muito bom, né, cara? Eu vim te apresentar aqui Cara, 2 gols e 32 jogos, o que é isso? Nossa, mas você não acha muito? Muito? Mas 2 gols, cara, qual atacante que faz 2 gols no ano? Vai permitir 5 gols no ano, né, meu? Sim, mas 5 gols tem que fazer mais? Mas nem sei se faça esses 5 Prometi, promessa de jogador, né, meu? Ah, meu, esses empresários Tem empresário é bom, hein, Paulinho? Ah, tá louco, né, meu?